Na palma da mão aí pra gente vai! Obrigada! Ah, tem tem, meu amor, tem tudo que a gente quer Tem praia lá em Mosqueiro, tem sírio de Nazaré Tem praia lá em Mosqueiro, tem sírio de Nazaré Oh, 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 meu para Oh, oh, meu para Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Welcome A Brilha do bairro passa no nossozymuteo A Brilha do bairro passa no nosso seguro No Par however tem Santarém Pérola do Tapajós, Pérola e a cidade novene Orgulho de todos nós Dragança tá em Netumbão, sairem ao pé do chão Pra cansa de inércio um balão, sairei ao pé do chão A paz e me vejo o povo chegando com grande arraial A brinde de Nazaré, achada por um ribeirinho A nossa mãe padroeira, o nosso carinho A nossa mãe padroeira, o nosso carinho E saia embora cheiro do barão A nossa mãe padroeira, a nossa mãe padroeira, o nosso carinho Meu mar Meu mar Meu mar